Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 16 de fevereiro de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho deixado pela irmã Sandy Gabriele. Minha querida, muito obrigada por ter deixado aqui o sonho que você recebeu. E foi um sonho, queridos, tremendo, com vários detalhes. Então, vamos verificar o que foi que ela recebeu. A paz do Senhor, irmãos, acordei agora, nesta madrugada de 14 de fevereiro, com um sonho de arrebatamento tremendo. Neste sonho, eu sentia tristeza, muita tristeza, e uma tristeza que doía a alma, mas no final, senti uma alegria imensa. No sonho, eu estava com meu marido, em um banheiro, tomando banho, e ele olhava para o chão e via um cadáver. No chão do banheiro, e ele dizia, olha, tem um corpo aqui. E eu falava, o quê? É, tem um cadáver aqui. Olha, aqui dá para ver o nariz, e se você olhar bem, consegue enxergar o resto do corpo. O corpo estava debaixo do chão, e o chão parecia ser transparente. Eu ficava horrorizada, e trêmula, e segurava na parede para não cair. Meu marido vinha me ajudar, e eu não conseguia nem falar, com medo. Medo e tristeza. Medo pelo cadáver ali, e tristeza pela alma perdida. Eu saí dali, não consegui suportar a angústia. Fui para fora, no jardim, respirar ar puro. Meu marido foi atrás de mim, e me abraçou. Ele não parecia estar tão afetado com a cena que nós vimos. Eu perguntei para ele sobre isso, e ele não se importou. Eu chorava muito, com uma angústia inexplicável. Então, eu saí desse lugar e entrei. A casa parecia diferente. Era a casa da minha avó paterna. O clima estava tenso lá. Me senti rejeitada, triste, com uma angústia terrível. Mas, mesmo assim, tentei falar de Jesus ali para minha avó. Os meus avós são muito católicos. Então, eu disse a ela. Vó, sei que a senhora não gosta que eu fale de Jesus, mas vou dizer, mesmo assim. Eu contava para ela dois sonhos terríveis que eu havia tido. E eu sonhei mesmo esses sonhos. E até comentei aqui no canal os sonhos do tornado gigante, preto e do buraco no céu. Eu contava os sonhos e me arrepiava. Minha avó sentiu um arrepio também, mas debochou. E antes de eu terminar de contar para ela, os sinais do sonho começaram a acontecer. E ela arregalou os olhos. Assustada, nós vimos um buraco no céu. Só que dessa vez estava diferente. As nuvens estavam em volta do círculo. Era ornamentado e era lindo, maravilhoso. Eu falava, viu, vó? Está acontecendo. Ela debochou. Mas dessa vez, irmãos, ela se transformou num bicho, num ser demoníaco, com uma capa preta. E eu vi isso e fiquei pasma. E nesse momento eu comecei a subir. Fui sugada para cima, mas ainda sentia tristeza e angústia de doer a alma. Então, enquanto subia, eu via trevas no nosso céu atmosférico. Trevas e relâmpagos. Então comecei a orar e pedir perdão para Deus. Dali em diante, subindo, eu avistei nuvens brancas. Então, eu fiquei extremamente feliz, porque eu já ia me encontrar com o Senhor Jesus. Comecei a falar em línguas pela alegria que sentia de pensar em ver Jesus de pertinho. Então eu acordei e abri a Bíblia aleatoriamente no livro de João, capítulo 16, versículo 15 e em diante. Fala da tristeza e angústia que senti no sonho e também da vinda de Cristo, assim confirmando o sonho, no qual eu pedi para Deus me mostrar a iminência da volta de Jesus. A Bíblia aleatoria 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 A Bíblia aleatoria